Música O meu passado para trás Um galinho, um ser do doura Alguém que faz tudo por amor Alguém que se preocupa com a sua flan Depois de tanto tempo juntos Ainda continuam com essas incertezas Esse simônio Olha pra Encontra-te a mim Me desculpa acelerado no coração Quando tu estás aqui Eu sei que o teu medo nunca foi um amor Sem o tempo que ele pôde durar Porque depois do sonho sobre a dor O que eu tenho aceio em confiar Aceio muito medo de me magoar E depois o sogro arrancou Depois de tanto tempo juntos Ainda continuo com essas incertezas Esse simônio Que não quero continuar Eu sei que o teu medo nunca foi um amor Eu sei que o teu medo nunca foi um amor Eu sei que o teu medo não é um amor Eu sei que o teu medo não é um amor Eu sei que o teu medo não é um amor Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, olha pra mim e me diz Sabe que eu me sei faltar o amor, encosta-te em mim e escuta o acelerar do meu coração quando tu estás em mim Todo mundo junto, só uma aplausa, olha pra mim e me diz Só uma vez eu te deixei faltar o amor, encosta-te em mim e escuta o acelerar do meu coração quando vocês estão aqui Vossos marinhos! Obrigada a Deus, obrigada a Deus Dizem o meu coração